a pessoa me vê na rua e fala assim, ei, vamos brigar? Eu falo, hoje? Os caras, não, hoje não. Agora? Agora é carnaval, então? Eu tô brigando na segunda. Só tô brigando na segunda. Eu tô sempre protelando uma briga pra ganhar um tempo. Não, imagino isso, né? Deve ter um monte de valiantão que deve querer te desafiar na rua. Eu não fujo da briga, eu evito. É, mas vale a pena, né, cara? Isso. Eu tenho um contato com artes marciais, com capoeira, eu sou baiano, gente. Pelo amor de Deus, o baiano já nasce. Então, capoeira, box, a gente gosta de estar indo carnaval pra bater nas pessoas, Brasil. Mas é o baiano nato. Vou dar a dica que quando chegar na Bahia, ó, você vê uma galera assim, dançando pra você, vai dançando pra ela assim, vem chamando, ó. Vai bem, eles vão te abraçar, vai. Eles saem a porrada rindo lá, né? É, a pessoa vem assim, você faz assim também, ó. É, vai em direção aí, você vai ver, você vai ver rapidamente e você vai virar uma lenda. Seu amigo vai contar a sua história.